Bruno Escopel e Eliandro Luz no Mundo do CTG Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, repare o meu jeito Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo E trato todo mundo com maior respeito Mas se alguém me pisar no pala Meu revólver fala e o buchincho está feito Mas se alguém me pisar no pala Meu revólver fala e o buchincho está feito Me perguntaram qual era a razão De eu ter orgulho em ser Passo Fundense Eu respondi sou da terra do trigo Tenho um povo amigo quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado Orgulho ao estádio, povo rio-grandense É um pedaço do Rio Grande amado Orgulho ao estádio, povo rio-grandense Não sou nervoso nem carrego medo Eu me criei sem conhecer remédio Eu meto os peitos em qualquer fandango Mas quando me zango até derrubo um prédio Eu sou gaúcho e se me agride o tonto Sou de Passo Fundo do Planalto Melho Eu sou gaúcho e se me agride o tonto Sou de Passo Fundo do Planalto Melho Já respondi a pergunta, seu moço Me dá licença, vou ensiliar o cavalo Trazi lá fora, atravessei os estados Troteando, apressado, vem tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em Passo Fundo no Cantar do Agar Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em Passo Fundo no Cantar do Agar